Olá meus amores, bom dia, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, eu também está bem, graças a Deus. Na aula de hoje nós vamos continuar falando desse artista fantástico que é Pablo Picasso e um pouco das polêmicas que ele trouxe através da sua criatividade. Então vamos lá. Então a gente está no grupo 8, do primitivo ao criativo, obras artísticas, a crítica através do criativo. Então Pablo Picasso se mudou para Paris em 1904 e suas pinturas nos primeiros anos em que estava na cidade fascinaram e encantaram porque sua arte sempre encontrava novos caminhos. Depois de anos de experimentação clássica, em 1906, Picasso começou a trabalhar na obra Les Desmoselles d'Avion. Influenciado por uma exposição de máscaras abstratas africanas e pelas formas geométricas utilizadas por outro pintor contemporâneo, Cezanne, que nasceu em 1839 e faleceu em 1906, essa obra, a primeira tela de Picasso com distorções muito fortes nas figuras, é o marco inicial do cubismo. Movimento fundado por Picasso e pelo artista francês Georges Braque, que nasceu em 1882 e faleceu em 1963. O movimento buscou a desconstrução das imagens e se caracterizou pela simplificação das formas. Então vocês observam que essa obra é assimétrica, ela não tem imagens iguais ou parecidas, ela não tem uma ordem também. Então ela não é uma figura simétrica, uma imagem simétrica como era acostumado aí nas imagens, nas obras clássicas. Essa imagem aí é uma distorção, é tudo meio que bagunçado, se vocês observarem, ela não tem uma ordem. Essas distorções nessa obra foi um marco aí para o cubismo, que foi um movimento muito importante e moderno, né? Que até os dias atuais são utilizados. Então nessa outra obra aí, né? O impacto causado por essas pinturas levou o artista ao rompimento com os padrões artísticos clássicos. Então ele mudou totalmente o seu estilo de arte. Então Picasso procurava a ideia de simultaneidade, com figuras vistas de todos os ângulos ao mesmo tempo. Então essa obra guernica aí de Pablo Picasso, vocês observam aí que também não tem uma simetria, né? As imagens são todas assimétricas, não tem uma ordem, não tem uma sequência, né? Então ele modificou totalmente aí o jeito de pintar, né? O jeito de expressar aí através da sua arte. Então essa obra, feita em 1937, foi um marco também aí para a história da arte, né? Trazendo aí o modernismo e ele fez uma crítica aí com relação à guerra que estava acontecendo na Espanha, né? Então muitos artistas colocavam a sua crítica através da arte. Então a obra guernica de Pablo Picasso é uma das mais conhecidas e importantes obras do século XX. Em 1937, a Espanha sofria a guerra civil e a cidade de Guernica viveu intensos bombardeios. Mesmo morando na França, o artista não se calou e produziu a pintura denunciando os horrores causados pela guerra. Ele realizou a pintura em tons de preto e branco, a partir de fotos divulgadas nos jornais da época. Picasso distorceu as figuras representando a violência e o horror na cidade bombardeada e os cidadãos massacrados pela guerra. O cavalo simboliza o povo e o touro a brutalidade e a escuridão. Então vocês observam que através da sua arte ele expôs a sua crítica aí com relação à guerra. E aí tem um saiba mais, né? Entre as curiosidades que envolveu a obra guernica está a resposta de Picasso ao então embaixador alemão de Paris durante a ocupação da Segunda Guerra Mundial, Otto Habs. O embaixador perguntou ao artista, foi o senhor que fez esse horror? E Picasso respondeu, não senhor embaixador, esse horror foi feito pelos senhores. Então vocês observam aí, né? Que ele expôs o que ele pensava para o próprio embaixador da época. E nessa época não podia muito falar aí o que se pensava. E ele foi muito corajoso de expor aí o seu pensamento, né? A sua crítica com relação ao que estava acontecendo. E expondo ali os massacres, as tristezas, né? Os horrores que as pessoas estavam passando com a guerra. E aí Picasso produziu obras de arte até a sua morte. Em 1973, aos 91 anos de idade. Era um explorador livre e inovador. Para ele, apenas com liberdade criativa, idêntica ao de uma criança, é que sua arte pode ser genuína e honesta. Genuína quer dizer com liberdade, com bastante criatividade. Então observe agora uma obra de Picasso em que a liberdade e os traços pode ser comparado a um desenho infantil. Então vocês observam pelas cores, pelos traços que ele utilizou aí. É semelhante aí a um desenho feito por uma criança, né? Não tem uma regra, né? Para os seus traços. Ele faz ali aquilo que ele pensa, né? Então ele tem essa liberdade de expressar o que ele pensa através de sua arte. E aí vem os exercícios que vocês vão fazer. Nesse primeiro exercício, o movimento artístico fundado por Pablo Picasso e Jorge Sbrakes, chama-se... E aí vocês vão responder a alternativa correta. E nessa número dois, complete as frases com que você aprendeu ao longo de todo o grupo oito. Nessa letra A, as pinturas pré-históricas são conhecidas como arte. E aí vocês vão completar. Nessa letra B, o homem retratava nas paredes, nas cavernas e nas superfícies das rochas, cenas do próprio. E aí também vocês vão responder. E nessa letra B, vocês vão completar a frase aí no começo. O exercício 3, considerado um dos maiores artistas do século XX, foi o criador da obra Lésbias Moselle de Avion, marco inicial do cubismo. E nessa letra D, a obra, e aí vocês vão completar, de Pablo Picasso, que retratou os horrores da guerra civil espanhola, é considerada uma das mais importantes e conhecidas pinturas do século XX. O exercício 3, que está aí na pochila de vocês, vocês não vão fazer agora nesse momento. vocês vão deixar para avaliação, que eu vou explicar na próxima aula. Então foi isso a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração e até a próxima aula.